Foi informado, certo? Existe, não existe dúvidas quanto ao voo, né? Existe um objeto apreendido do voo que tá aqui e foi uma pessoa muito flagrante que tem que ver se ele tá aqui. Só me perguntando. O que é que tá faltando pra esse rapaz ser conduzido? Tá faltando, eu já vou sair daqui. Estou aguardando a viatura de Caxiço que vai levar, porque eu não posso me deslocar daqui, tirar o puxamento da repagatida já sem ninguém. Mas ele está preso, então, né? Ah, aqui dentro ninguém se acusou. Eu vou conduzir a pessoa que me entregou a bolsa. Ele não se acusou, mas antes que ela vá... Você tem a imagem, você tem, sabe quem é? Porque aqui dentro ninguém... Foi o Luiz Edmundo que tomou. Luiz Edmundo, foi ele que tomou a bolsa, né? Porque a princípio eu ia conduzir a pessoa que me entregou a bolsa já que ninguém aqui se acusa. Entendeu? E a bolsa não foi aberta aqui fora, doutor? A bolsa foi aberta aqui dentro, na minha presença. A senhora não estava aqui? A senhora devolou uns 40 minutos pra chegar? Não, 40 minutos não. Da hora que me falaram, não deu 40 minutos. Tudo bem, mas na hora que pegaram a bolsa... Não, presta atenção. Dentro da bolsa, eu acabei de verificar. Não existe dinheiro dentro da bolsa. A bolsa foi aberta aqui fora. O Luiz Edmundo disse que fotografou a bolsa e tinha dinheiro. Mas se tinha, ele botou. Não existe dinheiro. Não existe dinheiro dentro da bolsa. Certo, ótimo. Que bom. Nós sabemos disso. Agora só quero saber que é hora que ele vai ser preso. Porque nós estamos aqui. Calma. Nós só vamos... Não, mas houve um voo. Eu vou conduzir. Calma, eu estou dizendo que eu estou aguardando uma viatura. Mas é fragante. Pergunta para que ele vai entregar a bolsa. Eu quero ensinar o meu serviço. Tudo bem. Se o senhor continuar me desafiando, que não é a primeira vez, não. Já é a segunda vez que ele tem que ir na prisão. Sim, mas já foi feita a denúncia. Eu estou aqui. Está faltando o quê? Nós vamos aguardar, então, a prisão dele. Vocês entenderem que eu estou fazendo o meu trabalho? Sim. Mas tudo bem. Olha, o delegado tem conhecimento. O promotor tem conhecimento. Então pronto. Então, a senhora afina que não existe dinheiro. Não existe dinheiro dentro dessa bolsa. Certo, tudo bem. Mas nós vamos aguardar. E aqui tem várias pessoas para testemunhar a bolsa, tá bom? Eu vou pedir para o menino pegar. O nome de umas três testemunhas da pessoa que pegou a bolsa. Tem até mais. Tem uns cinco e cinco que estava no carro. Se não serve. Tem mais três no vizinho aqui.